Em nenhum momento da história a gente conseguiu prever quando que a bolsa ia começar a subir, quando que a bolsa ia começar a cair. Em todos os momentos que a gente tentou adivinhar o que aconteceria, aconteceu talvez durante o tempo e depois aconteceu o extremo oposto. Ou seja, eu preciso que tu entenda que a gente não consegue prever o futuro. Nem os maiores especialistas do mercado financeiro, nem o próprio Banco Central, nem as equipes de análise econômica dos maiores bancos do Brasil. Ninguém, ninguém, ninguém consegue. Isso é porque eles são ruins? Não, é simplesmente porque a gente não consegue prever o futuro. A gente não sabe se a bolsa vai começar a subir a partir de agora. A gente não sabe se a bolsa vai cair um pouco mais. A gente não sabe se a bolsa vai cair muito mais. A gente não tem como prever o futuro. Então foi justamente por causa de todo esse problema, de toda essa ansiedade que eu sentia, eu comecei a testar vários métodos de investimento e comecei a testar e eliminar. Fui eliminando tudo aquilo que eu via que não fazia sentido, que não era um método eficiente, que não ia fazer eu ter renda passiva com tranquilidade. Porque não adianta nada eu investir, poxa, ficar décadas investindo, ficar anos investindo, sempre mantendo ansiedade, alimentando ansiedade, sendo refém de escutar notícias, acompanhar notícias, ficar lendo relatórios gigantescos. Não, isso não é pra mim. Eu quero renda passiva com tranquilidade. E foi assim, com esse mindset, que eu percorri, fui testando vários métodos, perdendo muito dinheiro, até eu chegar no método do investidor, sempre em alta. Que é esse último estágio onde eu e meus alunos a gente se encontra hoje. Que é um estágio em que a bolsa pode subir, que a bolsa pode cair, e a gente não está nem aí. Porque a gente não depende do humor da Bolsa de Valores pra lucrar, pra ganhar dinheiro.